Yehuda Gittelman, Rabino do Beitel, conta pra nós a história de Purim. Você acompanha agora no Mosaico. Shalom Fred e Vanessa, continuando nossa série de reportagens com o Rabino Yehuda Gittelman, que hoje vai falar sobre Purim, que é a próxima comemoração importante do calendário judaico que acontece no domingo, dia 24 de fevereiro. Você confere a entrevista agora. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre Purim. Nós estamos ubicados aproximadamente no ano 500 antes da Era Comum, no Império Persa, com uma tolerância religiosa muito interessante, coisa que não acontecia nos povos da Antiguidade. O Império Persa aceita e tolera, dentro de suas 127 províncias, a possibilidade de cada um poder exercer sua religião. Até certo momento, que surge nessa história o que conhecemos como Amã, um dos quatro personagens da história da Migilat Esther, que nós vamos ler no sábado, à noite, no domingo, à noite, domingo de manhã, perdão, de Purim. E nessa história, Amã, um dos descendentes do povo de Amalek, decide, assim por que se, a partir de um processo que ele achava que não todo mundo tem que ser tolerante, e ele decide exterminar o povo de Israel. E ali faz o sorteio. O Amã decide que, a partir do sorteio, que o sorteio não é mais do que superar as possibilidades lógicas, e ele achava, na sua própria lógica, na sua intolerância, que ele poderia superar essa grandeza que Deus tinha. A história, nós vamos ler, então, na Megilat. O final da história, todo mundo conhece. E a ideia é poder, então, refletir, nestas dias previos, nestas horas previas a Purim, de quanto tolerante nós somos. Mas, como foi revertida essa história de Purim e Amã, simplesmente com um dos mandamentos que aparecem em Purim. A ideia de Mishloach Manot. Poder mandar atos de bondade para os nossos conhecidos e parentes. Então, só quando conseguimos nos unir, que nos tornamos todos, de nossa intolerância, de nosso dia, pessoas mais boas. E a bondade é uma dessas qualidades de Purim. Que tenhamos todos, então, um Purim Sameach, que possamos compartilhar com nossos amigos, nossos familiares, essa qualidade da bondade, que é aquela que pode reverter todo tipo de intolerância. Purim Sameach para todos.